Cuidado Marraiz, caí em cima da mesa aí ó Aqui ó, aqui tem só abóbora e carne Vai Marraiz, você passou batom? Batom de macarrão? Cuidado princesa Ah Quer ir aqui? Te ouvi macarrão não é? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vigão! Vigão! Olha como eu tenho! Deixa quando eu vou dar aquece deitado. Aquece aqui. É um pessoal que tem genoma no carro, que faz isso na saúde, se tem que fazer vozinha, joga horas e horas de vida, lavam aqui o trem, e lá, e cada live é 20 pessoas, tem 16 mil reais, já que é um trem, ao longo do tempo, aí é um moleque, porque ele sempre faz, brinca, 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 brinca. Todo mundo joga, já se faz com essa moça chuna. Eu quero que eu compre um óleo, pra quem é uma coisa que eu sou agrada, meu, só. Não tem óleo, não tem óleo, não tem óleo. Tem áudio, mas nós estamos ligados hoje em dia de cabeça, tem áudio. E... Já fez, não é dito. Não tem se tendência, não é dito. Coloca a capa bem chamativa. Ok. Ok. Novem, ha-ho! Tá cheatera mesmo? Bem, se é que foi legal mas cre para o ticks, teme plka um pouco mais... Já gotaban. Ah, bem cansado. Isso menos certo. Huo! Com Declaration Um, assim... Tchau, tchau. O que é isso? Se sobra o amor, pois, para as pessoas, nasceram o nosso caráter, nasceram o caráter, para as caráteres, para as caráteres, para as caráteres, para as caráteres. E aqui, nós temos que ir na jara, sair da água, e aqui, 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 aqui. Aí, isso. E aqui, a gente vai ficar em uma jara, que é uma jara. Tchau, tchau. E aí Fazer uma repatição, aí Abaim a gente tem um pouquinho do dinheiro Tem uma reprimida debaixo do café Bem assim Tá novo, pode ficar Porque tem que ir no seu A eucinha? Não Eu vou fazer uma coisa Fazia tudo, tá muito legal Graças a Deus as antenas mesmo as antenas as antenas as bacinas redondas as bacinas as bacinas as bacinas as bacinas a Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Tchau. 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 Mãe. Você acha que eu tenho que colocar de roupa assim ou não? Não precisa mais de um banho. Mãe, calma. olha só, tá? tá? tá, tá, tá? tá, tá? É isso aí. E assim ficou pronto. Oi, que serão aí, mamãe! Aqui tem que serão... Abre, vamos... ...Zã many? Não, pode ser a minha palestra. Quer ir mais? Estou a minha palestra? Eu estou aqui. Não kan peraça! Estou aqui. Estou aqui. E não tem à cal broça, que está a minha palestra! É a minha palestra, que eu vou me mostrar. Senhora, você acabou de comer. Ei! Ei! Você vai ganhar isso. Obrigado. E já o nome. Uma página no Facebook, divulgando taxa de som, ato falando, usado, divulgando conselho de TV e reflexionamento para frente. E o cara fala que cada ano é R$3.000,00, então se a gente quitar cada ano, é isso, não é isso? Se quitar um ano, já elimina R$3.000,00 e dá para quitar um ano. Só para pegar o valor de R$1.000,00 e dividir por R$3.000,00. E R$6.000,00, R$37.000,00. R$3.000,00, R$3.000,00. R$3.000,00, R$3.000,00. R$3.000,00, R$3.000,00, R$3.000,00. R$3.000,00, R$3.000,00. R$3.000,00, R$3.000,00. R$3.000,00. . . . . . . E aí E aí E aí Já vai fazer a carne, como se eu quiser Você vai fazer cinco minutos A minha carreira é você E vocês me lembram E eu me lembro É muito bom Tente. Tente. Comparela. Tente de Jeffries. Quero verificar. Opa. Eu vou coa. Olha. O que é isso? O que é isso? Caiu aí A cabeça aí E 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 puff! E puff! E puff! Saiu, princesa? Saiu, pai Saiu Não, não Saiu do ver, pobre mãe Não, não 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 Tchau.